Oi família, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia de Oxalá, dia de usar o branco. Que nosso Pai Oxalá nos abençoe, trazendo alegria, saúde, paz e prosperidade. Hoje, família, eu venho falar, só quero agradecer a vocês, só quero agradecer mesmo, porque assim, há um mês atrás iniciei esse canal, sem saber o que fazer, ainda estou aprendendo a falar, estou aprendendo a conversar, estou aprendendo a me expressar, a olhar para o vídeo, para o canal, para a câmera, que é difícil, não é fácil não, viu? Desde quando eu erro bastante, mas estou feliz, porque a cada dia, a cada vídeo, eu estou aprendendo mais, vocês de uma forma ou outra estão assistindo, estão curtindo, estão entrando no canal, estão se inscrevendo, então para mim é muito bom. Então eu só tenho a agradecer, eu só tenho a agradecer a vocês por estar me assistindo, por estar dando esse apoio, por estar tendo credibilidade no que eu falo, no que eu vejo, vocês comentam, ou até mesmo no meu WhatsApp comentam, me dando força para eu continuar, então no dia de hoje, que é o dia de Oxalá, eu só quero agradecer muito a vocês por todo esse carinho e por todo esse amor que vocês estão tendo por mim. Lá no começo, eu não sabia o que iria fazer, eu não sabia o que iria fazer, só dizer assim, eu comecei, eu assisto muito vídeo, assisto muito YouTube, então eu estava vendo isso, vejo que tem pessoas maravilhosas do candomblé fazendo vídeos excelentes sobre axé, sobre cantiga, sobre cultura, sobre tan, sobre orixá, e aí eu pensei, será que eu faço ou não alguma coisa sobre os bastidores do candomblé, coisas internas, coisas de arrumação, coisas disso, daquilo. Aí fiquei pensando, pensando, matutando, né, porque eu sou do interior, então eu falo matutando. Aí até que eu fui lá e comecei a me inscrever, me inscrevi no YouTube, fui e escrevi, passa página, passa página, passa página, salvar isso, coisa, aí o YouTube fala, concluiu, você tem um vídeo no canal. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Fiquei branco, preto, verde, azul, o que que eu vou fazer? Enfim, fiz um vídeo, olha, de um minuto, me apresentei, o vídeo estava em pé, eu gaguejando, e continuo gaguejando, viu, no Mulher ainda muito não, mas continuei. Então, estamos aí, estamos no décimo segundo vídeo, estou gostando muito, aí vamos fazer batidores, vamos, é assim que acabar a pandemia, que nós estamos na pandemia, vou e quero visitar as casas com irmãs, quero fazer entrevistas, quero ver batidores de decoração, enfeite, isso tudo mais, tá bom? Então, tudo isso vai ter aqui nesse canal. Algumas pessoas me perguntaram, não nos vídeos, mas no particular, assim, por que Marcos Marabou? Eu tenho orgulho, é uma honra para mim ter o sobrenome Marabou, se um dia eu puder colocar isso em registro oficial, vamos, é só os orixás vão me dizer. Eu tenho uma entidade, quem convive comigo, quem participa comigo, sabe, eu tenho uma entidade chamada Seu Marabou, aonde ele é nosso pai, é nosso protetor, é nosso conselheiro, é o que nos dá a palavra, que nos dá o conselho, que nos dá o conselho, então eu tenho muito orgulho e é uma honra para mim carregar o nome Marabou, então por isso que eu me identifico com esse nome Marcos Marabou, porque para mim não é um Exu, para mim é um espírito evolutivo, é um espírito encantado, aonde ele só vem fazer o bem para quem, então é por isso que eu prefiro me ser chamado de Marcos Marabou, para homenagear esse grande protetor e esse grande guerreiro, tá bom? Mas aí eu vou finalizando por aqui, é só vim mesmo para agradecer, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, me acompanhe no Instagram, no Facebook ou aqui mesmo nesse canal, que eu vou estar trazendo muitas coisas boas e interessantes para vocês, tá bom? Não esquece de deixar seu like, lógico, ativar o sininho e inscrever aqui para me ver todos os dias. Um grande abraço a todos e que Oxalá nos abençoe.